olá pessoal mais uma vez estou mostrando para vocês aqui como é que se faz o carvão de usar em casa né de cozinhar de assar churrasco para fazer o carvão pessoal você tem que usar uma uma carreira como essa aqui é um negócio muito simples você não vai gastar dinheiro algum para negócio de construção nenhuma para estar fazendo forno né gastando dinheiro com o pedreiro aqui basta você cavar essa vala como eu cavei aqui é uma vala de aproximadamente uns quatro metros de comprimento por um metro e trinta metro e quarenta de largura uns 25 centímetros de profundidade aí você primeiro coloca essa madeira aqui esse pau aqui isso aqui é um suporte para a lenha não ficar no chão e se você colocar a lenha no chão ela não vai queimar pessoal é muito importante isso você ficar sabendo disso se colocar essa lenha no chão não queima não aí esse suporte aqui que a gente coloca é para é para que a lenha fique suspensa e não encosta na terra para não ficar com a lenha crua né aqueles tices né é muito importante você quando você for fazer você fazer dessa seguinte forma aqui como eu estou indicando para você olha vocês aí então pessoal ao colocar primeiro uma camada de lenha fina como eu estou colocando aqui essa lenha aqui ó a gente vem aqui em cima e coloca essa lenha mais grossa colocando assim como eu estou colocando essa lenha mais grossa assim aí depois que a gente colocar essa lenha um pouco mais grossa se você tiver uma lenha como essa aqui a lenha grossa que eu tenho aqui essa aqui foi lenha de uma mangueira que estava secando aqui eu cortei né para aproveitar a lenha aí então vou colocar ela aqui eu só não vou mostrar colocando que eu estou sozinho aqui eu não tenho um apoio para para me colocar aqui né aí depois eu vou mostrar para vocês como é que fica o resultado final então pessoal é assim que está ficando a caíla né está bem adiantado já já coloquei a lenha fina embaixo já coloquei a lenha grossa e vocês estão vendo aí a lenha grossa está ali embaixo então já estou colocando uma camada de lenha mais grossa aliás uma lenha média em cima da grossa como vocês estão vendo aqui bem direitinho essa parte daqui pessoal é a parte da colocada do fogo como se de a ignição né eu vou colocar aqui na parte de lá é a parte onde vai sair a fumaça aí então essa grossa aqui agora tem aqui eu vou colocar uma camada de lenha fina então depois eu venho com o sapé ou capim cubro ela toda entre sapé ou capim coloca a terra em cima e coloca fogo aí depois eu mostro como é que está ficando depois daqui uma pausazinha depois eu mostro o resultado final olha aí pessoal é assim que está ficando a caída de fazer carvão e eu já coloquei a lenha fina em cima o sapé já está ali eu vou colocar a parte de bananeira aqui ao redor para tapar aqui esse buraco aqui como eu vou mostrar ali dessa forma aqui aí a partir daqui eu coloco o sapé coloco terra e depois eu coloco fogo daqui a pouquinho mostro o resultado final como é que fica aqui agora já coloquei o sapé para daqui a pouquinho cobrir ela de terra e colocar fogo no caso dessa aqui ela ficou um pouco alta eu tive que colocar esse sapé aqui essa parte aqui eu coloquei o sapé eu coloquei no pé para depois colocar uma camada em cima deitado como está aí como vocês estão vendo mas nunca se a pessoa for fazer ela e ela ficar renta com a terra ficar renta com entre uma barreira e outra ela não ficar alta basta colocar o sapé assim como eu coloquei em cima ele deitado mesmo aqui eu coloquei assim por causa que ela ficou um pouco alta aí tem que colocar assim porque senão a lenha fica descoberta aí não queima e se queimar mas não dá carvão né você coloquei assim ali já comecei a colocar a terra tá ficando assim aí daqui a pouco eu mostro ela terminada e com fogo já olha aí pessoal a carreira aqui já está com fogo eu coloquei fogo nela agora a pouco já está toda cobertinha tá saindo pouca fumaça mas é normal essa aqui é a botada de fogo é a ignição no caso lá por trás é a saída de fumaça eu vou mostrar aqui essa aqui é a saída de fumaça aqui vai estar saindo um pouquinho de fumaça que eu coloquei fogo agora a pouco você que está vendo o vídeo aí não se esquece de dar seu joinha pessoal uma coisa que eu vou dizer a vocês é que vocês se alguém fizer é a carreira de carvão você não faça desmatamento eu cortei essa madeira aqui mas essa madeira foi um uma mangueira ali que estava morrendo eu vou mostrar ali para vocês ali na frente era aqui que tem a mangueira inclusive aqui já tinha muitos galhos mortos já secos já como esses aqui foi dela né então cortei para aproveitar a madeira ali também pessoal teve um pé de azeitona ali que eu tive infelizmente tive que cortar por quê? porque era muito perto da casa vou mostrar aqui para ninguém dizer que eu estou fazendo coisa errada aqui né então tive que cortar porque era aqui muito perto da casa aqui como está vendo aqui esse estoco aqui ó então estava caindo muita folha em cima da casa caindo galho também a gente fez o o retalhamento da casa ali e tinha muita muita folha tem muito muito galho em cima da casa como tem também esses pés de jaca aqui isso traz muito problema por causa que cai muita folha em cima da casa aí tem as meninas que entope a o telhado e com isso dá muito problema então por isso tive que cortar pessoal infelizmente eu tive que tirar daqui eu tive que tirar daqui mas quando eu quando eu faço meu carvão para queimar para meu uso em casa né que eu não eu não faço isso para os comerciais eu sempre procuro fazer com madeira seca madeira morta então pessoal eu tenho muita madeira mas a minha madeira que eu tenho eu uso mais para preservação mesmo e também quando eu preciso eu eu uso também quando preciso mas eu faço de tudo para para não fazer desmatamento né como essa área por aqui acima eu não vou mostrar aqui porque não dá muita madeira que eu tenho por aqui tem também no terreno também tem muita madeira também você que está vendo o vídeo aí não se esquece da seu joinha e faça o que eu falei se for fazer carvão procura fazer de madeira seca e não faz desmatamento porque para você não ter problema um forte abraço aí para todos vocês e tchau tchau e até um outro vídeo